Vem, sem demagogia, vem, rádio, vem, CDM, confete, o rádio da galera, Novinha, 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 eu sou o Smith, eu vou dizer, eu não quero compromisso, Eu só quero é dar um lance, novinha, se liga, lembrete importante, um lance é um lance, um lance não é um romance, Um lance é um lance, um lance não é um romance, Irrocada sem parar, sem parar, e para, irrocada sem parar. Vem, novinha, jucou, vem, 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 vem. Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Vem moleque, nós sai hoje e amanhã tá sufocando Vou te dar-lhe um papo reto, só um lembrete importante Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance É perrocada sem parar, é perrocada sem parar Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Pensa que a vida é uma novela, tu esqueceu do importante Novinha, novinha, acorda pra volta, pra volta, pra volta, pra vida Caralho Um lance é um lance Um lance não é um romance Um lance é um lance Um lance não é um romance Invocada sem parar Sem parar, sem parar, sem parar Invocada sem parar